Por que você não consegue esquecer essa pessoa? Pensa na pessoa, vamos ver por que você não consegue esquecer esse ser humano. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Opção 1, cristal roxo. Opção 2, o cristal da cor amarela. Para você que escolheu o cristal da cor roxa, por que você não esquece essa pessoa? Bom, aqui fala o seguinte, você não esquece essa pessoa porque você tem muito apego, tá? Não é só amor, talvez você nem ame essa pessoa, mas você tem muito apego e você realmente projeta uma esperança que essa pessoa volte para a sua vida ainda, tá? Opção 2, o cristal amarelo. Por que você não esquece essa pessoa? Bom, aqui fala que provavelmente existe uma ligação realmente de outras vidas. Por isso que você não esquece, vocês eram até para estar juntos. Mas a maioria de vocês não está com essa pessoa por magia, orações ou rezes, forças ao contrário a vocês. Mas a ligação de vocês é de outra vida, tá? Participe da minha promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, meu WhatsApp é o 2198-655-6776.